Música Sani, segura aqui ó, bora daqui Vamos conhecer o pessoal né, a gente já conhece É um prazer sempre receber vocês no nosso show Pô, obrigado, viu, obrigado Vamos conhecer todo mundo aqui, tudo bem? Seu nome? Daniel Não entendi Talia Talia? Você é muito simpática, viu, obrigado Você tá incomodada? Não Não? O que que é? Tá ruim? Nada O que que é? CC? Não É cocô? Você usa cocô? Seu cabelo é tão bonito, é Garnier? Não, é É Garnier É Garnier Eu vi que era bonito Obrigado, viu, que ela percebeu com quem? Eu vim com as coisas É Tá gostando do show? Não Obrigado, a gente já conversa, tá? Uhum Tá, né? É Você é bem simpática, viu, obrigado É Garnier mesmo É Garnier mesmo Bom Falia, né? Tá bom Tudo bem? Seu nome? Ariane Ariane Ariane, você veio com quem? Marinho Marinho An, sumiu? Sumiu Ah, tava aqui com o bebê Tá, legal Obrigado pela presença Seu nome é Garnier? Ariane Ariane Tá, tudo bem? Seu nome? Ângela Você veio com quem? Sozinha Legal, Angela Você vai se os dias da semana? Vai mesmo Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta Sábado E aqueles? Tá errado Tá Depois da quinta é o quê? Terça, quarta, quinta Sábado Quanto fala pra ela? Segunda Segunda, terça, quarta, quinta Sábado, domingo Entendeu? É porque o seu conta Quantos dias tem a semana? Segunda, terça, quarta, quinta Sábado São seis? Não Falta um Não Tá tudo errado 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 tudo Tá bom Entendeu? Entendeu? Não Hoje 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 que dia que é? É porque o pessoal tá lindo Aprende aonde isso É porque o pessoal tá indo E aí Começa a rastra É bom. Legal. Obrigado por ter vindo, viu? De nada. É diferente? É, eu cheiro. É, eu cheiro do quê? Eu sou médico, eu não sei. Não, é, eu passei o tempo. Vou falar aqui, senhor. Vou jogar a sete três. Bom, depois a gente volta, tá? Aí não pode passar a mão, senão o pessoal fica perguntando. Ah, que salzão. O que é? Depois eu falo. É francês. É do Carrefour, bom. Bom, né? Bom que é. Obrigado, viu? Valeu, obrigado. Meu Deus, com saudade de mim, eu vou gostar de você. Valeu. Tudo bem que eu gostei do porquê? Bom, mas sério. Eu tinha vindo ao Júlio de Minógeno, Marcelo. Não, perfeito. Conheci a gente pelas redes sociais. A sensação é boa, né, Marcelo? E com quem, Marcelo? Cadê o Marcelo? Cadê o Marcelo? Cadê o Marcelo? Cadê o Marcelo? Eu vou perguntar. Ah, ah, ah. Quantos dedos você tem em cada mão? Em cada, é simples. Naquela mão tem quando. E na outra? Simples. Cinco mais cinco. Pergunta retiva, né? Levanta as mãos assim, Marcelo. Banda aqui assim, mais pra cima. Ao lado, né? Mais pra cá. Alta também. E se eu passar aqui, você conta pra você, pode ser? Vamos lá. Ó. Um, dois, dez, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, cinco. Sério. Entendeu? Sério, né? Hã? Não. É zero, né? Tá errado, né? Falou totalmente errado. Não sabe contar, né? Não. Conta pra ela. Conta pra ela. Vai lá. É. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Pete. Pete. É o P. É. E faltou. Contou errado. Trocou. Pô, e quem não sabe o seu quê? Prende ovo. Que nem a branca de neve, né? Que tinha aqueles anõezinhos. Era branca de neve e os... Bete anões. Bete anões. Tá certo, certo. Tá certinho. Não sei se... Com certeza também. Estranho. Tá dormindo ali? Tá saindo. Uou! Tudo bem? Pode dizer, hein? Seu nome? Zona. Tudo bem aí? Eu sou. Sono, né? É legal. O que é que você ouve? Você ouve? Você ouve uma chamada? Pode, pode. Sabia com quem? Amanda, né? É, Zona. Você sentiu? Você ouviu um pouco de sono. Você ouviu, mas eu fiz um pouco de sono. Não. Muda, muda pra cá. É, vai lá. Se você... Ah, lá você pode dormir, que... Eu falei... Tive como outra... Tá tudo bem? O que foi que ele fez? O que ele fez? Mas o que ele fez? Troca! Ele ficou? Só me ensina você, hein? Ah, é... Se ainda... Ela vem você aqui, ó. Ela vem? Olha lá, ela vem ver... Então ele fogueei esse... Fica ali, ó. 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 Tô conversando ali, você sabe? Você conhece ela? Tô conhecendo ali! Ela vem com ela ali, ó. Senta lá. Lá ela não vai te piscar. Ela não vai te piscar. Sua amiga, né? É, gente. Volta, volta, vai. Melhor. Ela me te piscou? Ela desce. Volta aqui que é melhor. Ela é 10. Já que ela é 10. Senta aí, vai. 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 3, 2, 1, olhos abertos. O sono vai embora. É, o sono só vai embora. Ai. Complicado. Olha só que legal, ó. Eu trouxe aqui um pó chamado pó hipnótico. Toda vez que eu jogo esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose. Imediatamente. É muito gostoso, né? O que é isso aí? Eu não sei. O que é isso aí? O bom. O que é isso aí? O que é isso aí? É, tá com o som lindo. Não, um pouco, né? Quem me liscou? Aqui não tem problema, né? Você viu, né? Tudo bem? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas eu não consigo fazer isso com você. Abre a mão, abre a mão, abre a mão. Minha mão tá cheia de pó hipnótica. Eu vou jogar na sua mão, ó. Sua mão tá cheia de pó. Se você quiser ficar conversando, a gente fica. Abre a mão, abre a mão. Lá fora a gente vende esse pó se precisar, tá? A gente vende de quilo pra quem precisar. Abre a mão. 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 Abre a mão.